Música Isso nunca vai mudar É um almo pra dele Pra acabar com a verdade Acho que não tinha de querer Me machucar Me machucar Me machucar O jogamento O jogamento Os que não teve não ver feliz sabia? Eu tenho certeza mesmo Pra ser feliz Eu quero o assinante Música 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 Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi no show Tenta iluminar a atenção Mas eu sei que sempre estarei Na soltão Amor, eu ando amor O que deixou, o que deixou Meu mundo triste, eu hoje sei O que você não quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Eu não sei Mas eu sei onde sempre estarei Mas eu estou E aí